Uma chuva de lembranças Invade a minha solidão Chega junto uma esperança Acende a luz do meu coração Sua foto no espelho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem seu cheiro Perfume de sedução E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Do teu amor Você me vê de outro jeito Já não me vejo em seu olhar Agora é inverno no meu peito Que vontade de chorar O céu e a terra que se juntam Porque eu não posso mais te amar Vivo e morro entre perguntas Sem respostas pra me dar E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Do teu amor Do teu amor Companheiro Foi Saiu a mais pedida? Entregue Entregue